Nos últimos 13 anos, o Dia do Trabalhador tem sido uma data para avaliar e celebrar as vitórias da classe trabalhadora. A valorização do salário mínimo é uma das maiores conquistas desse período. Em março desse ano, eu encaminhei ao Congresso Nacional uma medida provisória, que garante a política de valorização do salário mínimo até 2019. Por lei, vamos assegurar o aumento do poder de compra do trabalhador. Já tínhamos aprovado em 2011 uma lei semelhante a essa. Por isso, o salário mínimo cresceu 14,8% acima da inflação em meu primeiro mandato. Mais de 45 milhões de trabalhadores e aposentados são beneficiados por essa política do meu governo. Também em março desse ano, enviei ao Congresso a correção da tabela do imposto de renda. Com ela, o trabalhador terá seu salário preservado e não irá pagar um imposto maior. Tudo isso vem garantindo um Brasil mais justo. E aí E aí